Sobe o som e escuta esse grave E aí galera, com mais um vídeo de Construcam Simulator 3 Aqui no canal galera Era o vídeo de hoje Vamos terminar essa obra aqui Vou escavar mais um pouco aqui galera Fazer a parte final né Eu escrevi metade do outro vídeo Fazer metade desse vídeo aqui E galera, vai dar uma pilha bem grande de material aqui lá Que já tem muita coisa ali Mas enfim, vamos escavar o que der E esse vídeo aqui vai ser sem timelapse Eu tenho certeza que eu vou terminar antes dos 25 minutos Que é o que eu... Tipo, o vídeo galera Precisa ter pelo menos uns 25 minutos de vídeo Pra fazer um timelapse Senão o vídeo vai ficar muito pequenininho, tá bom? Isso aqui vai dar uns 18 Até 20 minutos vai dar esse vídeo E se eu for fazer um timelapse Vai ficar 5 minutos de vídeo Não tem graça aí galera 5 minutos de vídeo Então eu vou deixar ele rodando Nem que fique um pouco grande mesmo Não dá nada Enquanto com a sua colaboração Deixa aquele like pra apoiar a gente Que é muito importante Se inscreve no canal E ativa as notificações Pra você não perder no vídeo, tá bom? E aí galera Assiste até o final Quem assistiu até o final Eu vou soltar a minha hashtag Pra colocar aí nos comentários, tá bom? Então é isso aí galera Vai... Eu já me enrolei, né? Já me enrolei Não tem jeito Eu me enrolo no todo vídeo Mas é mais o que Vou deixar o vídeo rodando pra vocês No final do vídeo eu volto com vocês galera Não tem jeito Eu vou deixar o vídeo Eu vou deixar o vídeo E aí Eu vou deixar o vídeo E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.